Olá! Que tal? Eu sou Cecília. Eu sou o Tony. E hoje vamos falar sobre como é a Espanha em janeiro. Bem-vindos ao canal do Espanha Total no YouTube, onde compartilhamos dicas e viagens pela Espanha. Hoje vamos explicar como é a Espanha durante o mês de janeiro. É, e se você conhece o nosso trabalho, já sabe a importância que a gente dá para que você conheça um pouquinho do destino antes de viajar. Nós temos um vídeo que está aqui com dicas de como viajar melhor pela Espanha. E nesse vídeo destacamos a importância de conhecer bem o clima do local para o qual você vai viajar. Então vamos com o sumário do vídeo. No vídeo vamos falar sobre como é o tempo na Espanha em janeiro. Sobre quantas horas de luz você vai ter durante esse mês do ano. Vamos falar sobre o que colocar na mala. Vamos falar sobre como é o turismo nesse mês do ano. Vamos apontar várias datas em destaque ao longo do mês. E finalmente vamos dar razões a favor de viajar em janeiro contra. E destinos que podem ser visitados em janeiro e destinos que seriam melhor evitados. E começamos a falar sobre o tempo. Janeiro é inverno na Espanha e consequentemente faz frio. Mas não faz tanto frio como em outros países que estão mais ao norte na Europa. Bom, mesmo assim é bom vir preparado para o frio. E vamos ver no mapa de uma forma gráfica. Vamos ver como é janeiro na Espanha do ponto de vista do tempo. Nos dados que colocamos no mapa aparecem a média das temperaturas mais altas, a média das temperaturas mais baixas e a quantidade de chuva. Então, a costa norte da Espanha, com cidades como San Sebastián, Santiago, Bilbao e outras que não colocamos, as temperaturas são bastante frias, sem chegar aos 0 graus. O fator mais destacado de janeiro na costa norte da Espanha é a quantidade de chuva, que é muito grande. Passando para o interior, dá para ver que as temperaturas caem bastante. Por exemplo, em Salamanca, a média das temperaturas mais baixas fica abaixo de 0 grau. Em Madrid, fica um pouco acima de 0 grau. A parte positiva é que não chove tanto. Indo para a costa mediterránea, as temperaturas são um pouco mais suaves. Mas atenção, porque a média das mínimas em, por exemplo, Barcelona é de 4 graus. É bastante frio. E já quando vamos para o sul, as diferenças podem ser bastante significativas, dependendo de se estivermos falando do interior ou da costa. Málaga conta com temperaturas bastante amenas para janeiro, mas Granada, a média das mínimas em Granada em janeiro, é de 0 grau. Muito frio. Acabamos de ver que janeiro é um mês bastante frio. Vamos ter neve nas montanhas e o esqui vai estar bombando. Não é temporada de praia. É, exceto nas Ilhas Canárias, que é um caso diferente. E duas observações com relação a essa época do ano. Busque hospedagem que tenha aquecimento. E cuidado com as estradas nessa época do ano. Pode ter bastantes problemas de neve e gelo também nas estradas. Tome cuidado. Vamos falar agora sobre as horas de luz durante o mês de janeiro. Porque além de fazer frio, os dias são bastante curtos. Para você ter uma ideia, em Madrid, no dia 15 de janeiro, na metade do mês, o sol sai às 8h36 da manhã e o sol se põe às 6h12 da tarde. Isso significa que os dias são bastante curtos. Você vai acordar quase no escuro e com certeza, antes de acabar o dia, para você, já vai ter escurecido. Então, isso é bastante ruim porque os passeios ficam bastante encurtados. E se você está pensando em dirigir pela Espanha, vai ficar escuro muito cedo. A única vantagem é curtir a iluminação das cidades. Isso é bem, bem legal. Bom, agora chegamos na parte da mala. A mala é fundamental. Não é mesmo? É mesmo. E vamos falar sobre a famosa Operação Cebola. Então, o que é o mais fácil de levar na sua mala, porque você não vai estar comprando abrigos de inverno especialmente para viagem, é utilizar o que a gente chama de Operação Cebola. E colocando capas de roupa que você consiga tirar conforme o tempo vai mudando ou se você entra em locais com aquecimento. Porque é a coisa mais comum. Você entra num restaurante, num bar... Inclusive no transporte público também. Claro, inclusive no transporte. Então, você vai precisar tirar um pouquinho dos abrigos que você está levando. O fundamental é você contar com uma roupa interior que seja quente e colocar um outro casaco e algum casaco mais pesadinho por cima. Não esquecendo das luvas, é bastante importante, cachecol e também alguma coisa para abrigar a sua cabeça. Porque dá para sentir muito frio na cabeça. É, e sempre lembre que vai estar muito mais frio à noite que durante o dia. Então, a roupa que você vai colocar também pode mudar bastante do dia à noite. E quanto aos calçados, prefira os calçados com sola isolante e não os calçados de couro. Porque se chove, é óbvio, você vai ficar com os pés molhados. E pé molhado com frio é a pior coisa nessa vida. É, a mesma coisa sobre a calça jeans. Tente evitar porque a calça jeans, se molhar, vai virar uma dor de cabeça para secar. E se você for visitar alguma estação de esqui, vai ter que se equipar com alguma roupa que te proteja tanto do frio como da umidade. E também buscar um calçado que seja impermeável. É, se você for brincar na neve, o calçado é super importante. Sim. Porque a neve molha. Vamos falar agora da atividade turística. Janeiro é um mês de temporada baixa na Espanha. Provavelmente um mês de temporada mais baixa que existe. Com exceção das Ilhas Canárias, que é um caso diferente. Então vai ter poucos turistas, relativamente poucos, porque na Espanha sempre tem turistas. E isso tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom, que todo mundo vai gostar, é que os preços da hotelaria em janeiro são os mais baratos do ano. O lado ruim é que algum lugar específico aproveita o mês de janeiro para fazer a manutenção anual. E estou pensando agora na maravilhosa fonte mágica de Barcelona. Então você vai em janeiro, não vai ver a fonte mágica. Mas os preços são bem mais em conta. E isso todo mundo agradece. Ponto positivo. E agora vamos falar sobre algumas datas de destaque. Por exemplo, 1º de janeiro. 1º de janeiro é um feriado, vai estar quase tudo fechado. E a nossa sugestão é que você busque algum passeio ao ar livre. Vá para um parque. Se você está na Orla Marítima, vai passear na Orla Marítima mesmo com frio. Então, fazer um passeio ao ar livre. O 5º de janeiro não é nenhum feriado, mas no período da tarde, na maioria das cidades da Espanha, sejam grandes ou pequenas, acontece um evento incrível, que é a Cavalgada de Reis. Que é um desfile para as crianças que é feito na véspera do Dia de Reis. E aqui precisamos explicar que na Espanha, tradicionalmente, as crianças recebiam, e ainda recebem muitas, os presentes de Natal no dia 5 de janeiro. A tradição americana do Natal, do Papai Noel, está entrando, mas não é tão forte. Então, o dia 6, aliás, feriado, o Dia de Reis, no dia 5 da tarde, tem lugar a Cavalgada. E são centenares de milhares de crianças. É uma coisa absurda. Você não vai ter visto nunca tanta criança junta. Se você estiver em alguma cidade no 5 de janeiro à tarde, vá no escritório de turismo para saber qual é o percurso da Cavalgada. Se você estiver pensando em ir para o centro da cidade, saiba que fica muito lotado, o transporte público colapsado, então não é um bom dia para estar nas redondezas da Cavalgada. E em janeiro, acontecem as rebarras de enero. Quando todas as lojas começam a sacar seus estoques, começando por descontos de 50%, por exemplo, e no final dessas rebarras, você pode até encontrar produtos com 80% de desconto. É, os consumidores enlouquecem durante o período de rebarras, que aliás, começam no 1º de janeiro e costumam ir até o fim de fevereiro. Aqui tem uma coisa muito engraçada. As pessoas vão às lojas para ver, provar os artigos, as roupas, por exemplo, os sapatos, que querem comprar. E no dia que começam as rebarras, não perdem nem tempo provando, buscando, porque já está tudo escolhido dos dias anteriores. É um bom tempo para ir às compras, janeiro. Então, outro fator positivo do mês. Aliás, estamos chegando na parte final do vídeo e vamos fazer um resumo com o lado positivo de visitar a Espanha em janeiro e o lado menos positivo, vamos falar assim. A favor de visitar a Espanha em janeiro, começamos com poucos turistas, com a hospedagem das mais baratas do ano, com o frio, para quem curte o frio, e, consequentemente, com neve nas montanhas, uma oportunidade excelente para você poder conhecer a neve e brincar com ela. E, por último, as rebarras de enero. No lado menos positivo de visitar a Espanha em janeiro, os dias costumam ser muito curtos, o aproveitamento é menor. Faz muito frio, que é ruim se você não curte frio. O estado das estradas pode ser problemático. Há cero chances de pegar praia e em alguns momentos pode estar acontecendo a manutenção anual. Os destinos para visitar em janeiro. Bom, além das cidades, é temporada de neve, então visitar os Pirineus, visitar Sierra Nevada, visitar estações de esqui, que estão espalhadas por regiões da Espanha. É, e entre os lugares que evitaríamos em janeiro, estaria a costa norte da Espanha. Nem tanto por conta do frio, mas por conta da quantidade de chuva que cai durante janeiro. E aqui chegamos no final do vídeo de hoje. Esperamos que você tenha gostado de saber um pouquinho mais de como é a Espanha em janeiro. E se você já esteve por aqui em janeiro, deixe sua opinião, deixe a sua experiência aqui na caixa de comentários. É, se você gostou do vídeo, deixa um like. E se você quiser acompanhar o trabalho da gente, inscreva-se no canal e clique na campainha, que vai te avisar cada vez que a gente subir um novo vídeo no canal. Isso é tudo por hoje. Hasta pronto! Hasta la próxima!